Uma casa interditada pela defesa civil foi furtada no bairro Monte Verde, isso em Pós-Caldas. O dono não pode entrar, porque está interditada, mas os bandidos entraram. Se o dono está lá e capara a casa cair nele, o bandido entra, limpa tudo e fica em pé a casa. Aí, o vovô não entra, põe no ar. Vizinhos perceberam a ação do criminoso que foi preso em flagrante. E, além dele, o dono de um ferro velho também foi preso por comprar os materiais furtados. A casa foi interditada por causa da queda do muro de um condomínio. Por conta disso, a proprietária foi obrigada a deixar o imóvel. O criminoso, de acordo com a polícia, agiu pela manhã, por volta das 9 horas. Só que os vizinhos ouviram barulhos, viram que tinha uma pessoa estranha dentro da casa e chamaram a proprietária, uma manicure de 39 anos, que foi até o local. A viatura foi acionada e também compareceu ao imóvel. O homem foi preso em flagrante. Ele confessou o crime. Muito bem.